Olá meninas e meninos, cá estou eu mais uma vez com um vídeo de comprinhas, esta vez vai ser do mês de fevereiro, são bastantes coisas que eu tenho comprado, eu tenho tentado juntar que é para ficar um vídeo um bocadinho maior e não ter que estar a dividi-lo, então como é muita coisa eu vou já começar, para começar eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei na loja dos chinenses, então eu vou começar por aqui, eu comprei uns sapatos lindíssimos, eles bem assim, eles custaram 8 euros e eu fiquei completamente fascinada por eles, eles são assim, lindos, 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 eu adorei-los, estou ansiosa por os experimentar, depois, comprei em promoção, este colar, que eu adorei, lindo mesmo, custou 2,99 euros, ele é lindo, 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 depois, comprei também ao mesmo preço, este aqui, que também achei super bonito, ele é em cor de rosa e dourado, super lindo, depois, comprei, 3 xampons, e eu vou vos falar um bocadinho acerca destes xampons, como eu vos disse, aqueles transparentes não são bons, pelo menos para mim, mas estes são muito, muito bons, muito cremosos, muito hidratantes, cada um cumpre muito bem a sua função, e eles custam apenas 1 euro, há muitos outros sem ser estes, mas eu, os que eu mais gosto são estes, eu já tenho andado a usar, este, é o meu preferido, eles são da Amalfi, este é o purificante, que é com chá verde, ele é espetacular, ele fica lindo, com volume, macio, se fácil desembaraçar, ele é ótimo, eu aconselho muito este xampons, ele é assim, todos eles trazem 400 ml, o que é ótimo pelo preço, não é? Este é o purificante, que eu, por acaso, este nunca utilizei, e eu estou muito curiosa acerca dele, porque diz que é para cabelos quebradiços, eu não vos sei dizer muito ainda acerca dele, mas quando eu o testar, depois eu falo-vos um bocadinho mais, todos eles têm um cheiro espetacular, este é o hidratante para cabelo seco, com óleo de jojoba, vocês não estranhem eu estar-me a baixar, mas eu estou aqui a pôr em baixo, porque é muita coisa, depois comprei este perfume, que é uma cópia do Hugo Boss, ele custou 3,50 euros, eu vou abrir para vocês verem, ele é o ótimo, ótimo, ele é tal e tal o original, eu não vos sei dizer bem qual é, porque o Hugo Boss tem vários, mas eu penso que é um de verão, porque ele tem um cheirinho muito, muito, muito agradável, e eu penso que ele é de verão, porque ele é assim, doce, mas suave ao mesmo tempo, ora, ele traz 100 ml, depois lá também comprei o meu creme da Bavaria, que é um creme corporal nutritivo de Olive Oil, que custou 1,95 euros, e traz 250 ml, ele é assim, ele cheira super, super bem, e ele é muito hidratante, aliás, os produtos da marca Bavaria são muito bons, eu gosto imenso deles, depois comprei mais umas pestanas da Ardell, estas são a 0,55, que são assim super, super peludas, como vocês podem ver, eu adoro estas, eu adoro mesmo, são muito boas, depois, mais, comprei estes dois potinhos, que são bons para nós pormos cremes, ou para fazermos primers caseiros, e traz uma espatulazinha, custou 1,10 euro, comprei uma sombra da Lovebirds, que custou 1 euro também, eu adorei a cor, eu adorei, fiquei completamente fascinada pela cor, eu nem sei bem definir, ela parece assim, um dourado, metalizado, misturado com prateado, ela tem uns reflexos de cor lindíssimos, eu espero que vocês consigam ver, ela é muito, muito, muito bonita, depois, comprei este creme da Bioplanter, a Bioplanter é uma empresa portuguesa, estes cremes são fabricados em Portugal, mas, só vendidos em lojas dos chineses, não sei se vendem a mais algum sítio, mas, os sítios que eu tenho visto, é sempre lojas dos chineses, mas, não se preocupem, que é produto português, produto nacional, e, eu já experimentei vários produtos desta marca, e eles são ótimos, eles são todos à base de produtos naturais, plantas, raízes, chás, eles são ótimos, e são muito baratos, este custou 4,5 euros, e é um creme de consolda anti-rugas, entre os 30 a 35 anos, que diz que é quando surgem as primeiras rugas, ele ajuda numa regeneração celular, graças aos princípios ativos dos extratos de plantas silvestres, que contém, eu aconselho muito este creme, eu tenho andado a usar, ele é assim, gorduroso, eu gosto mais de utilizar à noite, mas ele é muito, muito bom, depois, comprei o meu Listerine Total Care, que custou 2,90 euros, eu compro lá, porque é muito mais barato, e eles têm as variedades todas, eu tenho andado a experimentar vários, para ver qual é o meu preferido, desta vez comprei este, depois comprei este, este é uma esponjinha, para esfumar a sombra, que é da Winnie, custou 75 cêntimos, eu ainda não abri, porque ainda tenho outra, que está boa, mas é sempre bom ter outra da reserva, depois comprei esta sombra da Winnie, que custou também 1 euro, que é assim, um tom ameixa, é assim, um roxo, um roxo bem escuro, muito escuro, espero que vocês consigam perceber a cor, e que não pareça preto, porque não tem nada a ver, depois comprei mais duas destas, as cópias da Maybelline, ou L'Oreal, que eu adoro, e aconselho muito, e várias meninas têm falado no Youtube, acerca destas sombras, e têm adorado, eu sou da mesma opinião, elas custam 1 euro, e eu já tenho quase todas as cores, este é o tom 18, que é assim, um cinza prata, cheio de brilhantes, e este é o 22, que é assim, um tom assim, avermelhado, mas não muito escuro, e ele tem muitos brilhantes também, elas são super cremosas, durou o dia todo, na pálpebra, eu fiquei fascinada com elas, depois comprei este lápis de longa duração, para lábios, da Easy Paris, que é assim, um tom vinho, porque eu não tinha nenhum destes tom, e às vezes sinto necessidade de pôr, e comprei este de olhos, da Yves Tic Cosmetics, que é assim, um tomzinho verde, também muito giro, depois comprei mais um batom nude, que é da Yes Love, este é na cor 697, ele é assim, ele é muito, muito giro, eu mando numa de tons nude, o que é muito de estranhar, porque eu nunca fui de cores claras, mas, estou a gostar, agora vou passar para coisinhas do Lido, eu comprei, para experimentar, porque eu adorei o cheiro, quando cheirei, estes dois géis de banho, e eles até tinham mais variedades, mas eu só trouxe estes, eles são géis de banho cremosos, segundo diz aqui, que é tipo em creme, tem proteína de leite, este é de Tropical Mango, para pele normal, o cheiro é delicioso, mesmo delicioso, ele traz 300 ml, e ele custou 1 euro e pouco, mas na chegada a 1 euro e meio, o que é excelente, o cheiro é delicioso, eu aconselho muito a vocês experimentarem, e este é de óleo de amendoas doces e pêssego, para pele muito seca, que eu também resolvi experimentar, e o cheiro é ótimo, não é? Depois lá também comprei o gel facial de limpeza, para um suave cuidado, ele também é barato, custa 1 euro e tal também, pronto, não chega a 2 euros, eu gosto imenso dele também, ele é muito, muito bom. Depois, no mini preço, comprei mais um amaciador dos meus, de definição de caracóis, eu estou a adorar este amaciador, ele deixa-me um cabelo espetacular, e os caracóis realmente ficam mais subidos, e ficam cheios de volume. Agora, vou passar para coisinhas da Avon, porque eu mais uma vez não fiz a open box, não é? Não tenho tido tempo, peço imenso desculpa. Pronto, eu comprei uma tinta, que vai ser a próxima que eu vou aplicar no meu cabelo, elas são muito boas, são da Advanced Techniques, e a cor que eu escolhi foi a Super Lightning Reddish Brown. Esta é uma tinta especial que saiu agora, que aclara até 3 tons do cabelo, e dá um tom avermelhado. Avermelhado, acastanhado, como vocês podem ver, ele vai ficar muito giro, depois eu mostro-vos como ficou. Depois, comprei estes dois géis de banho, de Romantic Rose, eles têm meio litro cada um, também estão em promoção, e eu gosto muito. Depois, comprei também esta máscara da Advanced Techniques, para cabelo, que é de... É uma máscara de condicion... ok, desculpem, eu estou um bocadinho atrapalhada. É uma máscara hidratante, para todos os tipos de cabelo, é da gama Moisture IQ, que é para cabelos danificados. Eu vou experimentar, porque eu nunca experimentei. Depois mandei a vir este bocinho de banho, que tem uma parte de esfoliação, o que é ótimo. E mandei a vir o novo CC Cream, com fator de proteção solar 50, da Ideal Flawless, na cor Shell, porque as outras eram um bocadinho claras mais para mim. O cheiro é ótimo. Eu já ouvi falar acerca dele através da Avon, não é? Como eles mandam sempre os folhetes informativos no guia, e eu já me informei. Ele hidrata bastante a pele, para além de dar um tonzinho e uniformizar a pele. Eu estou muito curiosa com ele, e vou experimentá-lo rapidamente. Depois mandei a vir o meu eyeliner da Super Shock, na cor Black Nut Metal. Ele é o delineador líquido, e eu não sei se ele é à prova de água, vou experimentar e depois digo. E depois mandei a vir mais uma sombra da gama Cosmic. Este é o Midnight Sky. Eu vou abrir para vocês verem. É assim um azul misturado com prateado e cinzento, e cheio de brilhantes. Elas são muito boas. Eu gosto muito destas sombras. Depois mandei a vir mais um quarteto. Este é o Mocha Latte, que é em tons castanhos. E ele é lindíssimo. Eu adoro estes tons. São ótimos para o dia a dia. Eu adoro a qualidade destas sombras. Já vos falei muito acerca delas. Depois mandei a vir uma novidade, que é o novo Annual Reversalist. Isto vai fazer reflexo na câmera. Porque ele é tipo um espelho. Ele empurra-se assim. Este produtinho, segundo dizem, é milagroso. Porque automaticamente que nós o aplicamos, ele esconde tudo o que é rugas e imperfeições. E rugas de expressão. Pode ser usado antes ou depois da maquiagem. Eu estou mesmo curiosa com este produto. Porque dizem que está a fazer um enorme sucesso. Depois mandei a vir este delineador assim. Que é a nova novidade. Nova novidade. Ok. Eu estou mesmo atrapalhada. Não liguem. É sim um lápis. Em formato de lápis, mas é um delineador. Eles têm montes de cores. E eu mandei a vir só esta. Mandei a vir este gel bronzeador. Que é para aplicar assim. Ele é em bisnaguinha. O produto é em líquido, não é? Assim. E vocês aplicam como um bronzer. Assim, com leves batidinhas para esbater bem o produto. E mandei a vir a nova máscara Aerovolume. Que dizem que é muito boa. Porque não pesa nas pestanas. E tem fibras que dão leveza às pestanas. E que as aumentam. E mandei a vir a Super Extend. Que eu também gosto muito dela. Depois mandei a vir um bálsamozinho. Que dá cor. Este é da cor coral. É da Color Trend. Ele vai sair no próximo catálogo. E eu estou muito curiosa com ele. Depois, eles ofereceram-me esta carteirinha. Que tem assim uns corações. em vermelho. Gostei muito dela. E agora, por fim, a minha amiga Tânia. Agradeceu-me este creme da Christian Lay. Que é de argão. Ele dá para usar de dia e de noite. E eu estou super curiosa para o experimentar. Porque eu já ouvi dizer que ele é muito bom. E, aliás, toda esta gama de argão é ótima. Pronto, meninas e meninos. O vídeo está terminado. Foram estas as comprinhas para já. Espero que tenham gostado. Façam um likezinho. Comentem. Já sabem. Então, até ao próximo vídeo.